Pessoal, saiu um artigo bem interessante aqui no Migalha sobre PJtização pelo Dr. Rafael Azevedo e tem uns pontos aqui interessantes sobre, primeiro, como eu sempre falei aqui, PJ é perfeitamente legal, não tem nada de errado com PJ, mas ainda existe um critério da tal da hipossuficiência. Vamos entender o que é isso? Essa notícia foi sugerida por Henrique e outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, uma coisa que eu falo sempre aqui é que uma das melhores maneiras de você se defender da ânsia taxadora do Estado é você se tornar um PJt. O que é PJt? Você abre uma empresa e ao invés de você ser contratado como um empregado de uma outra empresa, com CLT e essas coisas todas, você é contratado como se fosse uma outra empresa. A empresa é você só, não tem mais ninguém na empresa, existe alguma burocracia para abrir empresa, mas existem algumas maneiras até simples de fazer isso hoje em dia, se você abrir uma MEI é bem razoável, é bem simples de fazer a coisa toda. Enfim, só que muita gente fala assim, não, mas isso daí é errado, que contratar tem que ser CLT e coisa e tal. E eu já falei aqui várias vezes, não existe entendimento até do STF, está aqui descrito os recursos extraordinários e coisa e tal, que já foram arguídos lá no STF, que ele deixou claro que não, PJ é perfeitamente legal, está na lei. Se a pessoa aceita essa contratação via PJ, não tem nada de errado. O que eu falo para vocês sempre, o que acontece? A Receita Federal adora, de vez em quando, encher o saco das pessoas querendo cobrar imposto como se fosse CLT. Fizeram isso com a Globo recentemente. Eu falei, isso é errado, a Globo não tinha por que mudar para CLT, os empregados que estão lá são PJ, não tem nada de errado com PJ. Foi realmente uma agressão estatal à Rede Globo, aquele negócio de exigir que os apresentadores todos fossem CLT. Ok, eu concordo que é uma hipocrisia danada do pessoal da Globo ficar falando bem da CLT, não sei o que lá, que a CLT é o máximo, que a CLT é ótima, sendo que eles mesmos, todo mundo era contratado via PJ. Isso é uma hipocrisia danada, mas isso não muda o fato de que, pela lei, PJ não tem nada de errado. É perfeitamente legal, está tudo de acordo com a lei, reconhecido inclusive pelo STF. Agora, existe um critério que ele inclui aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. O que ele fala basicamente aqui é aquele negócio, se o empregado aceitou trabalhar CLT, e ele tem que ter aceitado, porque ele criou uma empresa para isso, ele fez todo um processo para isso, então por que isso vai ser algum problema? Ele aceitou aquele tipo de coisa? E eu acho correto isso, é verdade, é voluntário, foi algo que foi decidido voluntariamente. Aí ele levanta o problema das profissões hipossuficientes. Ele está dizendo aqui que vale para profissões que não sejam hipossuficientes. Ou seja, para as profissões que ele chama de hipossuficientes, isso não seria válido. Por quê? Porque em tese essas pessoas não têm capacidade de consentir. É isso que ele está dizendo? O que ele está chamando de profissão hipossuficiente aqui? É o pessoal que ganha menos. É entregador, é faxineiro, é pessoal da limpeza, pessoal da segurança, esse tipo de coisa. Agora, eu pergunto para vocês, que diabo é isso desse pessoal achar que essas pessoas não têm a capacidade de fazer um acordo e decidir por si próprias o que é melhor para a vida delas? Por que não pode? Por que médico, advogado, ele fala aqui literalmente que médico, advogado e coisa e tal, não tem problema porque médico, advogado, jornalista, engenheiro, enfim, todas as profissões de nível superior e coisa e tal, não tem problema CPJ porque a pessoa optou por isso, então ela não é hipossuficiente e coisa e tal. Mas que o pessoal que ganha menos é hipossuficiente. Olha o absurdo, porque como eu falo para vocês, a CLT é um grande imposto. A CLT joga o salário da pessoa para baixo. Então o que está acontecendo aqui? A pessoa que escapou da miséria um pouquinho, saiu um pouquinho da miséria, muda para PJ e aí consegue melhorar o salário dela, porque tem menos imposto da CLT, tem menos custo da CLT. Mas aí o pessoal do nível mais baixo, não, esse pessoal não pode, porque eles não sabem pensar. Eles não sabem tomar decisão por eles. É o que está dizendo em última análise. Isso aqui é, inclusive, uma decisão do Barroso, segundo ele está dizendo aqui, o voto proferido pelo ministro Barroso. Eu acho um absurdo isso. Eu não parto desse princípio, não. Eu acho que toda pessoa, todo adulto no Brasil tem capacidade de pensar sobre o que é melhor para ele e tomar a decisão correta. Ah, mas aí vai acontecer que a pessoa vai aceitar PJ. Com PJ você ganha mais, mas você não tem, por exemplo, o FGTS. Você não tem, por exemplo, o 13º. Não tem garantia de férias. Não tem nenhum daqueles direitos trabalhistas, entre aspas, que na verdade não são direitos. Aquilo ali é tudo imposto, no final das contas. Ou é imposto, ou é só realocação de valor. Porque na prática, 13º, por exemplo, não existe 13º. Quando você é contratado, o seu patrão já faz a conta para te pagar menos um pouquinho, porque sabe que no final do ano vai ter que te dar um valor maior. Então, no final das contas, é só contabilidade. Esquece aquela, pelo amor de Deus, esquece aquela parada de que, ah não, que a semana, o mês tem quatro semanas e não sei o que. Não, não tem nada a ver isso, gente, pelo amor de Deus. Não tem lógica, tanto que não existe isso no mundo inteiro. No mundo inteiro você tem 13º voluntário. Se a empresa oferecer isso, algumas empresas oferecem esse salário extra no final do ano. Mas a maior parte das vezes não tem, e não tem por que ter isso. E, na verdade, não é nenhum benefício real. No final das contas, é meramente uma lei idiota que a empresa, para atender essa lei idiota, ela acaba tendo que diminuir o seu salário para pagar isso. É a mesma coisa para férias, é a mesma coisa para multa de FGTS de rescisão, é a mesma coisa para o FGTS em si, é a mesma coisa para todas as coisas. Quando você cria um custo em cima de uma relação voluntária, a parte mais forte vai pegar aquele custo e vai diminuir do que vai pagar para você. Não muda nada. Então, ou seja, olha a crueldade que acontece nesse caso. E por que o STF definiu que os hipossuficientes, que são as pessoas que ganham menos, têm que continuar usando o CLT? Sabe por quê? Sabe por que eles fizeram isso? Porque senão ia acabar a CLT. Senão ninguém quer esse negócio, esse regime da CLT. A CLT é terrível. É um resquício de fascismo que tem até hoje no Brasil, do idiota do Getúlio Vargas, que só cagou a economia brasileira nesse tempo todo. Isso tinha que ser abandonado já, tinha que acabar, revogar a CLT, acabar. E a justiça trabalhista inteira também. Então, ou seja, é por isso que o STF tomou cuidado de dizer que não pode ir por suficiente. Então, é mais uma vez aqui no Brasil o andar de cima, jogando o custo para o andar de baixo, através do Estado. Se fosse uma economia livre, não tinha isso. Mas no Estado eles fazem isso. O pessoal, não, engenheiro pode. Engenheiro está tranquilo, advogado está tranquilo, médico, dentista. Todo mundo pode ser contratado via PJ. Não precisa ficar pagando aquele monte de custo absurdo, que é uma contratação CLT, e daí você ganha mais dinheiro. Mas o servente precisa continuar sendo CLT. Pagando 27% de imposto no salário dele, enfim, uma fortuna de imposto, você paga muito menos imposto na PJ. Também tem essa vantagem. O total de imposto, você paga outros impostos diferentes. Mas o total dá em torno aí, entre 15%, em alguns lugares chega a 19%. Mas não passa disso. Enquanto no seu salário normal, só o imposto de renda já bate 27,5%, dependendo de quanto você ganha. Então é muito mais imposto que você paga como CLT, só um imposto mesmo, sem contar esses impostos, sem contar esses impostos indiretos de 13º, não sei o que lá, não sei o que lá, que acaba sendo tudo custo para o funcionário no final das contas. Enfim, eu acho um absurdo isso. Tinha que permitir PJ para todo mundo. Acabou esse negócio. Por quê? Porque, na verdade, é isso que tem que acontecer. Tem que admitir que, olha só, CLT está errado. Essa tentativa do governo de proteger o trabalhador piora a vida do trabalhador. Quanto mais o governo se intromete numa área da economia, qualquer área da economia, ele só consegue piorar. Não consegue nunca melhorar a situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.